Vem aí o maior evento da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul, segunda conferência da família, nos dias 21 e 22 de julho. Palestras para casais, Centro Cultural Scar, no Grande Teatro. Palestrante, Pastor Silmar Coelho. É hora de parar um pouquinho e escutar alguns minutos, porque Deus vai falar com você. Jovens, Pastor Sérgio Bandeira, na Assembleia de Deus do bairro São Luís. Crianças, Tia Vive Amiguinhos e Tia Sol e Lino. Scar, Sociedade Cultural Artística em Jaraguá do Sul. Adolescentes, Pastor Marcos Tedesco, Templo Sede da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. E Amigos para Sempre, Pastor Jorge Pereira, no Salão de Festa do Templo Central. Ingressos serão vendidos no Templo Sede e no Teatro Scar. Realização, Departamento da Família. Apoio, Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Uma igreja para toda a família. Segunda conferência da família. Família, quanto vale quem você ama.